Hum, veja só, mas isso é muito interessante. Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um programa da STEC, seu programa semanal de informação, cultura, entretenimento e diversão, aqui do STEC EAD, a sua faculdade no YouTube. Acesse stecad.com.br para conferir todos os nossos outros cursos e treinamentos profissionais, todos certificados com tutoria de qualidade. E nos programas anteriores falamos sobre glossários do cinema e várias técnicas, como por exemplo o foley. O foley, que é a parte da sonorização de filmes, que marcou a transição do cinema mudo para o cinema falado e foi desenvolvido pelo Jack Foley, quando ele percebeu que na sonorização dos filmes, ele era o responsável por isso, faltavam os elementos que representassem os sons dos acontecimentos. E a partir daí, então, foi desenvolvida a técnica do foley. E hoje daremos continuidade e falamos sobre outros elementos. Então é isso aí, vamos começar o vídeo de hoje. Primeiramente, o Stop Trick, ou seja, o truque de parar. Ele foi desenvolvido pelo George Melier, e eu já falei sobre ele aqui no canal da Stack. E consiste em você filmar um elemento, filmar uma cena, aí você para a câmera e tira aquele objeto de cena e liga. Então ela vai começar a filmar o fundo. Depois você pode parar a câmera e colocar de volta em cena, e aí vai parecer que o objeto desapareceu e reapareceu como um truque de imagem. E aí E aí Eu estou me filmando. Se eu parar a câmera e sair de cena e voltar a filmar, vai acontecer isso. Agora parece que eu desapareci. E se eu parar a câmera agora, voltar em quadro e começar de novo, vai acontecer isso aqui. Eu reapareço aqui na filmagem. Então esse Stop Trick foi desenvolvido pelo George Melier, quando ele estava filmando o tráfego em Paris. Então ele estava filmando os carros e deu um problema na câmera dele. Então ele teve que parar a câmera para arrumar. Então ele foi lá, ficou arrumando a câmera, então ele ligou e voltou a filmar. Beleza. Então teve uma interrupção. Aí quando ele foi assistir na TV, ele percebeu que por mágica um ônibus virou um carro funerário. Porque quando o ônibus estava em cena, a câmera travou. Aí depois ele já tinha saído e no lugar tinha entrado um carro funerário. Então a partir disso, o Melier começou a utilizar essa técnica para fazer efeitos de mágica, truques de mágica no cinema. Com aparecimento, desaparecimento, característico das obras do Melier. Que além do Stop Trick, esse truque de parar, ele desenvolveu também, foi o primeiro a utilizar o Story Bird. Que é uma sequência de quadros, são quadros sequenciais que mostram como que o filme, a cena deve ser. Então parece uma história em quadrinho, por isso que chama Story Bird. A gente lembra muito de quadrinhos porque, além dela ser contada nos quadros, os ângulos e os movimentos que são representados pelo desenho, a expressividade é muito semelhante do quadrinho, movimento de câmera, angulação. Então imagina que Story Bird é como se fosse o seu filme representado em vários quadrinhos. Dessa forma o diretor consegue ter ideia de como o projeto será de uma forma mais barata e mais prática. O Story Bird é utilizado tanto para animação comercial, para cutscenes de games, grandes produções, novelas, produções menores, curta-metragem. Então para tudo é utilizado o Story Bird e Melier foi o primeiro a utilizar essa técnica. Nesse esboço sequencial, o layout gráfico, ele se assemelha muito à história em quadrinho. O atual modelo de Story Bird que conhecemos hoje foi desenvolvido na década de 30 pelo Webb Smith do Walt Disney Studios. Depois de utilizar técnicas similares e parecidas em outros estúdios de animação, ele desenvolveu então esse modelo de Story Bird. Os roteiristas de história em quadrinho também usam uma técnica parecida, porém ela chama Break Down ou Half, que parece então um Story Bird que é como se fosse um esboço, esse esboço organizado sequencial. Porque o Story Bird ele ajuda muito o diretor do cinema e a equipe inteira. Em vez do diretor ele tem que ficar coordenando vários processos, em vez dele ficar falando para o câmera como que ele tem que vir, de onde vem o personagem, qual que vai ser o corte, como vai ser o efeito, o movimento. Já está tudo no quadrinho, as pessoas podem de uma forma ilustrada olhar e falar, Ah, se o resultado tem que ser esse quadro, então a câmera vai ter que estar aqui, o personagem vai ter que estar ali, e a câmera vem de cá para lá e o personagem daqui para cá. Então é mais fácil de controlar no set de filmagem. Todo mundo já tem na mente a ideia de como tem que ficar o processo final. Porém de uma forma mais expressiva, mostrando os movimentos, essa história contada pela sequência de quadros. Além de transpor todas as etapas do projeto, ele consegue assegurar o melhor controle sobre o que está sendo feito, e apoiando assim o planejamento estratégico do que deve ser desenvolvido durante a gravação. O Breaking Down das histórias em quadrinhos no mangá já recebe o nome de Name, Nemo, que é como então os mangakás eles fazem o esboço de como será a história, para então o diretor de arte, o mangaká, fazer o desenho. Nos mangás você pode ter alguém que faz o roteiro e alguém que faz a arte, por exemplo. Como é bem mostrado no anime Bakuman, da mesma dupla criativa de Death Note, uma animação sensacional. Do Storybird nós evoluímos para o Animatique, que ele mistura as animações gráficas, os elementos vetoriais, as composições, as ilustrações, mostrando em um filme simples um esboço do que seria o resultado final. É como se você pegasse o Storybird e colocasse mais alguns quadros, para dar um certo movimento, ou às vezes o próprio Storybird mesmo, filmado e exibido. E no Animatique você pode já incluir falas para ter ideia de quanto tempo de duração terá cada cena. não, 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 calma-se-se, controla-se-se-se-se. Elsa? Eu estou aqui, eu estou de volta. O que aconteceu com você? Pigo, pie, eu quero dizer, não um pigo, mas pigo e pie, e o oceano. Onde está minha roupa de rose? Esse Animatique, então, pode ser feito a partir do Storybird ou uma coisa um pouquinho mais detalhada. Diferentemente do Storybird, ele precisa de algum meio audiovisual para ser visualizado. Enquanto o Storybird, ele é apresentado em pranchas, os quadros, e você pode ver, então, diretamente. Além das vozes, no Animatique você já pode inserir músicas também. E o termo final, o sketch, que vem do inglês sketch, ou skit, que seria uma paródia, uma sátira, que é utilizado para demonstrar pequenas cenas dramáticas ou até cômicas. Na maior parte, as skets são cômicas. Pequenas cenas de até 10 minutos de duração. Muitos já consideram que uma cena com 10 minutos já é uma peça. Então, pequenas peças dramáticas, principalmente cômicas, com até 10 minutos de duração, é caracterizado pelo sketch, como fazia, por exemplo, o Monty Python. Seja no programa deles, Monty Python, The Fine Circles, ou no filme, The Meaning of Life. E o cômico belga Raymond Davos também foi conhecido por suas sketches. Você sabe, eu realmente gosto de entrevistas para este curso de treinamento de treinamento. Come in. Ah, come e se senta. Obrigado. Would you mind just standing up again for one moment? Take a seat. Sorry? Take a seat. Ah. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Tell me, why do you say good morning when you know perfectly well that it's afternoon? Well, well, you say good morning. Good afternoon. Oh, good afternoon. Oh, dear. O uso mais simples e comum da sketch é ser utilizado em programas cômicos de TV. Porém, também podem ser utilizadas no cinema e teatro. No teatro, por exemplo, nos stand-up comedy. E nos cafés concerto, em outros elementos. Então, é isso aí, turma. Esse foi o vídeo de hoje, esse programa da STEC, mostrando mais alguns termos sobre a sétima arte, sobre o cinema. Espero que ele tenha sido útil, interessante, que vocês tenham gostado. A gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo e visualizando, viralizando nas redes sociais. Afinal, sua participação é extremamente importante para nós. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários que responderemos a todos. E não esqueça de acessar stackad.com.br para conferir todos os nossos cursos e treinamentos profissionais. Todos certificados, com tutoria especializada, para que você tenha um portfólio de qualidade e construa o seu futuro profissional. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos por tudo. Aqui eu me disperso e eu fui. Tchau, tchau. E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal DSTEC, o canal mais diversificado da internet. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.